E eu gostaria de trazer essa reflexão da tarde, começando por uma história. Em 2017, no final do ano de 2017, eu fui convidado a participar de um evento da Associação Médico-Espírita de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Exatamente na região vinícola do país, hoje premiada, onde aqueles emigrantes da Itália se fixaram no sul do país, fugindo da guerra. E trouxeram a sua cultura, o seu esforço, a sua garra, a sua persistência e resiliência. E lá cultivaram e criaram um patrimônio, hoje, nacional, que exporta o seu produto para o mundo inteiro. Mas, eu, sendo convidado por um dos grandes produtores daquela região a conhecer a vinícola, e fiquei interessado porque aquilo me evocou as parábolas de Jesus a respeito da vinha. E eu queria aprofundar, eu queria ter uma experiência concreta. Eu queria pisar numa vinha, olhar a videira, a uva, o processo de produção do vinho, recordando-me do desenho que os Espíritos pediram a Kardec que colocasse, logo na introdução do Livro dos Espíritos, como símbolo do trabalho do Criador. Deus é apresentado como a inteligência suprema, a sabedoria infinita que preside a criação, que está por detrás de todos os fenômenos, a causa última, a causa primária, aquela que não só provoca acontecimentos, quanto permite acontecimentos. Mas, também, o amor infinito que sustenta a criação, o amor que permite que a criação se mantenha ao longo do tempo em equilíbrio. E, como Cristo compara esse trabalho do Criador ao trabalho de um viticultor, aquilo me tocou e eu fui para a vinha. Andei por ela. E, a mim, me pareceu, na ignorância de quem nunca lidou com o fenômeno, que a natureza é uma sucessão de fatos, de renovação. Então, a planta cresce, galhos novos surgem, brotos, folhas, flores, frutos, os frutos são colhidos e o processo se repete. E, todo ano, o processo se repete. Todo ano. É o poder de renovação da natureza, que, por si só, já é uma lição grandiosa. A natureza está em constante renovação. Ela revela um poder inerente a cada um de nós. O poder de regenerar. De cicatrizar. Eu não sei a dor e o problema que você está enfrentando nesse momento. Mas, como você é parte da criação divina, eu tenho absoluta convicção de que você está dotado dessa força incomensurável de regeneração e renovação. Muito superior aos poderes de uma videira, que é podada, que sofre as intempéries do tempo, que passa pelo processo da colheita, que enfrenta pragas e recebe, muitas vezes, um remédio desagradável para se recuperar desse assédio das pragas, dos vermes, dos bichos. Essa vinha que é invadida pelas ervas daninhas que procuram sufocar-lhe, roubar dela o nutriente, ou tampá-la do sol e da chuva. Então, sabendo que você é parte da natureza e, portanto, compartilha com a videira desse poder que não pode ser medido pela inteligência humana, o poder da renovação. Mas, no primeiro olhar, eu imaginei que aquilo era uma sucessão e que ela se renovava e que ela se renovava e aquele processo se repetia. Veio em mim, veio em minha mente o ditado chinês, nunca as mesmas flores, mas sempre a primavera. Espiritualistas do passado olharam pra esse fenômeno e compreenderam que a natureza é um permanente processo de mudança, mas só viram a mudança. Só viram o fenômeno cíclico que se repetia e deram diversos nomes a isso. mudança, impermanência, transição sem fim, não foram capazes de captar o elemento por detrás do processo de transformação. o elemento definidor que está por trás de toda essa mudança que nós observamos na natureza. E, é fato, você olha os ninhos dos pássaros, olha a morte, olha um animal se alimentando do outro, as plantas que crescem e murcham, o rio que está sempre correndo, e, a um primeiro olhar, isso nos parece uma mudança sem fim, que sai de lugar nenhum e vai para lugar nenhum. E, eu olhei para que ela vinha com esse pensamento ingênuo. Posso dizer ingênuo, porque eu estou falando de mim. ingênuo. Então, aquele enólogo jovem, formado nas maiores escolas da Argentina, espírita, me disse algo provocativo. Eu andava pelas linhas, olhava e comecei a me entusiasmar com aquilo e lembrando e vivendo a experiência prática, objetiva da vinha. Vendo os trabalhadores acordarem cinco horas da manhã e cuidarem daquele plantio, ele me disse assim, você sabia que a vinha reencarna? Eu falei, você está de brincadeira. não é possível que você tomou vinho tão cedo assim. Será? Nós acabamos de tomar fé? Vinha reencarna? Que história é essa? A vinha reencarna. Como assim? Vou te dar um exemplo. Você está olhando para essa videira, não está? ele está dando uva. Mas, você não olhou para a raiz. O processo de cultivo da videira é assim. Ela cresce, os galhos, os cachos, a gente colhe e corta. porque, se a videira não for podada, ela perde vitalidade. Eu falei, eu estou lembrando de uma questão do livro dos Espíritos, virou estudo de doutrina espírita na vinha. Tudo a ver, mas, sem vinho, fiquem tranquilos. era cedo, era de manhã. Quando Kardec pergunta sobre a encarnação e os Espíritos dizem, é necessário passar pelas vicissitudes da vida corporal. vicissitudes da vida corporal, por exemplo, nascer, envelhecer, adoecer, morrer, são podas, são podas. É a videira sendo cortada para ganhar vitalidade, não vitalidade exterior, vitalidade interior, riqueza da alma, riqueza do Espírito. E mal sabia eu que eu receberia uma poda esse ano. O médico chegou para mim e falou assim, se prepara que você está ficando velho. Falei, nenhuma anestesia para dar notícia assim, você está com duas hérnias e você não é mais um menino. Cuida e vai piorar. É um desgaste irreversível. E eu lembrei das vicissitudes da vida corporal. Eu falei assim, só falta o senhor dizer, doutor, que eu vou morrer. um dia, ainda bem que ele não disse. Podas. Então, o rapaz me disse, nós podamos. Então, tomamos uma nova muda e enxertamos na base. Quando você enxerta uma muda na base, a videira cresce com a experiência não da muda, mas da base. Eu falei, como assim? Haroldo, existe uma diferença entre uma videira criança, jovem e melhor idade. A videira na melhor idade. Como é que é isso? A videira criança, ela tem todas as características de uma criança. o tronco cresce desordenadamente e não obedece aos pedacinhos de pau que você coloca para poder guiar o crescimento. Ela é rebelde. Dá muita folha, cresce para tudo quanto é lado, você tem que podar várias vezes, dá muita flor, fala muito, faz muita palestra, mas dá pouca uva. Dá pouca uva. Aí, ela fica jovem, fica mais disciplinada, você já coloca um pouquinho mais, coloca assim, um guia para ela crescer, ela vai, desobedece um pouco, dá mais galho, faz muito barulho, fala que sabe tudo, que não precisa dos pais, você sabe como é que é, mas não produz muito. E a vinha mais experiente, ela é centrada, ela cresce, não dá muitos galhos, não dá muita folha, poucas flores, mas muito fruto, e saboroso, e uva de boa qualidade, idade. Então, Haroldo, quando a gente enxerta uma muda numa base que é mais experiente, que é mais velha, a videira, a plantação, a vinícola, é mais fácil de você cuidar dela, porque ela é mais obediente, resiliente, ela é mais resignada, ela responde melhor aos cuidados do viticultor, e é por isso que é impossível nós, aqui no Brasil, competirmos com uma vinha na França, na Itália, porque uma vinha na França tem quatrocentos, quinhentos anos, a nossa vinha tem oitenta, noventa, no máximo cem anos. Então, toda vez, Haroldo, que eu corto a videira e enxerto um broto novo, a vinha reencarnou. e esse é o processo humano, esse é o processo humano, quanto tempo tem a sua base, quantas vezes, cada encarnação é um enxerto, quantos enxertos, você é o resultado de quantos enxertos, será que você é um espírito jovem, rebelde, muita folha, nada de uva? Ou, mais jovem, muita flor, pouca uva? Ou, na idade da maioridade, muita uva, mas, não tão boas? Ou, você já é uma videira experimentada, da uva de qualidade? então, olhando para aquela explicação, eu entendi que há algo por trás da mudança e da renovação, é claro, e olha o poder de renovação de uma videira, você corta ela e ela cresce, repara isso, você corta, deixa só um toco e ela volta a crescer, dar galhos, flores e frutos, e quanto mais você poda, mais vitalidade ela apresenta, é fascinante, isso é extraordinário, mas, há um elemento por trás disso, propósito, toda a renovação, toda a transformação da natureza, tudo está conduzido por um propósito divino, então, nada muda simplesmente por mudar, essa é a grande lição da doutrina espírita, as coisas mudam para progredir, nascer, morrer, renascer, ainda, progredir sempre, tal é a lei, progredir sempre, sempre, então, não é uma mudança caótica, sem direção, não é uma mudança pelo simples fato de mudar, não imagine que o universo está mudando a cada segundo, simplesmente, porque Deus gosta de mudar a tela de descanso, do computador dele, tudo evolui, tudo cresce, tudo se aprimora, sob as vistas sábias e amorosas do Criador, o Criador é o olhar, é o olhar de cuidado, é o olhar que corrige, é o olhar que educa, é o olhar que direciona a criação, infinita, infinita, por isso, o símbolo da introdução de um livro dos Espíritos, coloca um desenho no prolegôminos, na introdução do livro dos Espíritos, o desenho é uma cepa, um galho da videira, e os Espíritos respondem, eis aí o trabalho do Criador, o vinho é o Espírito, que, aliás, não é uma catáfora, quando Kardec indaga os Espíritos superiores, o Espírito tem forma, tem uma forma definida, ou ele é uma fumaça, os Espíritos dizem, para vós não, para nós sim, para vós não parece, para nós tem, a forma de uma chama, de um fogo, intrigante, e Kardec pergunta, tem cor? Tem, a cor do rubi, que é a cor do vinho, a cor do rubi, que pode variar do opaco, do mais escuro, ao mais radiante, e ele diz, o bago, as folhas, é o corpo, então, o ser vai tomando corpos, vai experimentando mudança, 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 para progredir, para aprimorar a sua essência espiritual, há um propósito, em toda essa impermanência, essa é a contribuição da doutrina espírita para o pensamento espiritualista do orbe, não existe uma impermanência e uma mudança sem sentido, sem propósito, sem direção, tudo muda, tudo experimenta para se aperfeiçoar, ainda quando o Espírito humano, usando os do seu livre-arbítrio, faz as piores escolhas, ainda aí, há experiências dolorosas que vão educá-lo, experiências, não muito fáceis, não muito simples, que vão contribuir para a sua sabedoria, porque se tem, nós precisamos mudar a imagem de Espírito puro, geralmente, a gente imagina que o Espírito puro é de cristal, geralmente, a gente imagina que o Espírito puro é bobo, não é? E, geralmente, nós imaginamos que o Espírito puro é assim, vamos dizer, ingênuo, emocionalmente falado, não, não, eu me recordo da obra de André Luiz, quando o Clarencio, em atendendo um caso insolúvel pelos instrumentos do intelecto, aqueles casos que não adianta você vir com teoria, com conversa, com intelecto, que não vai resolver, era um pai adotivo que havia sido assassinado pelo filho adotivo, ele acolheu o rapaz, criou ele no comércio, mas, ele também, um Espírito embrutecido, criou também daquele jeito, o rapaz cresceu, queria receber pelo trabalho prestado, num processo também de ingratidão, o pai adotivo ignorante, não soube conversar, não souberam se entender, o jovem assassinou o pai adotivo e esse pai adotivo se transformou no mais empedernido obsessor e perseguidor desse jovem, ficava ao seu lado como um chacal em busca da vingança, Clarencio, acompanhado de André Luiz e Hilário, haviam acompanhado todo o processo, quando chega no momento culminante, Clarencio diz, agora, nós precisamos de um Espírito que ama, porque a questão que agora é de sentimento, não é mais de intelecto, então, chega ao local Cipriana, Cipriana era um Espírito tão evoluído, que os dois, o obsessor e o jovem, o obsessor desencarnado e o jovem desdobrado, quando eles olham para Cipriana, eles acham que ela é Nossa Senhora, Maria de Nazaré, para vocês terem uma ideia, e é curioso isso, não é? porque, para a gente, Espírito que tem luz com barba é o desejo de beleza, não é? Não, é engraçado isso, não é? A gente não distingue, não distingue, eles olharam, mãe Santíssima, e a joelha, ela fala, não, meu filho, eu sou mãe, não é a Santíssima, sou tua irmã e começa, pega no colo o encarnado, o rapaz que assassinou, conversa com ele e o obsessor lá, bravo, e aí, ela começa a conversar, mas o que eu quero fazer um recorte aqui é o que ela fala para o obsessor, olha que lindo, ela diz assim, você foi assassinado, filho, então vem cá que eu vou te contar a minha história, eu vivia na terra, casada, duas filhas, dois filhos, meus dois filhos foram assassinados na guerra do Paraguai, minhas duas filhas, eu vou traduzir aqui porque ela é toda cuidadosa para dizer, as duas filhas foram para a prostituição, eu adquiri lepra, meu marido olhando para mim, desfigurado e com lepra, foi embora, então eu que era casada, tinha um marido, um bom casamento, duas filhas, dois filhos, me vi sem os filhos, sem as filhas, sem o marido, com lepra e abandonada, e ali ela estava dizendo para ele assim, qual que é a mensagem aqui, eu vou traduzir porque a linguagem da Cipriana é tão sutil que ele não entende, então eu vou descer um pouco a linguagem, eu vou falar assim na linguagem do umbral, que aí todo mundo entende, ok? o que é que a Cipriana diz para ele? Você está querendo falar sofrimento comigo, filho? Você está querendo falar de sofrimento comigo? Tem 20 anos que você está perseguindo ele porque ele te assassinou? condenando ele um filho ingrato, violento, que assassina o próprio pai, mas você se transformou em quê? Nesses 20 anos? Num bicho, você se esconde por trás da sua postura de vítima e se transforma num agressor pior do que o seu, como muitos fazem, se escondem por trás da situação de vítima e se tornam piores do que os próprios algozes? Aí, o obsessor estava até tremendo, ela chamou a atenção, puxou a orelha e disse para ele, sofrimento? Deixa eu te contar a minha história. Eu sei o que é sofrimento, eu sei o que é passar por todas as vicissitudes da vida corporal. As mais desafiadoras virtudes, mas, precisava ela dizer, ela irradiava o que eu estou tentando falar aqui, mas, se eu amasse como a Cipriana, minha palestra ia durar 30 segundos. o que ela dizia para ele? Olha para o poder renovador de Deus que existe em mim, filho. Olha, passei por tudo isso, olha para mim, e você está dizendo que você não pode passar? você está me dizendo que parou porque foi ferido, que não há mais caminho depois que nós somos feridos, é isso que você está tentando dizer? Quer dizer que o caminho é enquanto as pessoas que me amam não me abandonam, porque se elas me abandonarem, eu não tenho mais força para prosseguir, é isso? Eu faço o bem enquanto sou aplaudido, mas se eu recebo críticas, se eu sou perseguido, se eu sou caluniado, se eu sou difamado, eu não vou fazer mais o bem, porque eu não acredito que tenho o poder da renovação que me leva sempre adiante nas trilhas do progresso moral e intelectual, é isso? então desarmou o obsessor não com palavras, mas com a força da vida dela e com o amor dela, então ela abraça o obsessor, ela toma ele e é impressionante porque André Luiz faz questão de frisar isso, Cipriana toma esse obsessor no colo e nessa hora o Clarencio comenta você observa meu filho se nós dois estivéssemos conversando com esse obsessor nós o trataríamos como um irmão mas como um irmão estranho Cipriana o trata como se ele fosse um filho de sangue como se ele tivesse sido gerado no ventre dela essa é a diferença André Luiz essa é a diferença o tratamento que ela dá para esse desconhecido é o mesmo que ela daria para o filho que ela gestou esse é o amor que converte não convence convence é um passo antes convencer é uma coisa converter é outra esse é o amor que transforma esse é o amor que redime porque eu fico em dúvida será que a mãe daquele obsessor o amou tão intensamente quanto Cipriana o amou naquele momento talvez ele nunca tivesse experimentado um amor de mãe naquela intensidade um amor de mãe tão pessoal tão profundo ele cede e acompanha Cipriana então a par da lição do amor de Cipriana nós temos a grande lição de que você você também está dotado ou dotada desse infinito poder renovador regenerador eu não sei que poda você está sofrendo agora eu não sei o que que está sendo cortado na sua vida eu só sei dessa força em você que no fundo é a própria presença de Deus no seu coração esse é o poder renovador isso é tão sério que há um mês e meio atrás eu recebia a visita de um amigo muito querido muito querido um padre de Atlanta aliás de Atlanta hoje que já passou já passou pelo mundo inteiro Frei Nathaniel eu vou reproduzir aqui a fala dele porque ele pode falar eu não posso eu só posso falar do movimento espírita aí eu posso falar eu estou falando da gente de lá eu não posso mas eu acho que o que ele falou serve para a gente serve muito para a gente ele chegou lá em casa fomos tomar um café e conversamos imagine ele é formado pelo pontifício instituto bíblico de Roma ele sim fala essas línguas todas aí do currículo e nós soube conversar sobre a tradução eu estava terminando a tradução das cartas de pau e aí eu fui trocar umas ideias com ele comecei a mostrar a tradução das cartas de pau e ele falou essa tradução a sua tradução me encantou eu falei pai o que é isso você está brincando não está muito boa segue nisso aqui nós começamos a ter papo e aí a conversa se estende a gente tomando café e um pão de queijo mineiro você já viu dá café e pão de queijo a conversa não para né em determinado momento da conversa ele parou e disse assim nós temos um problema no cristianismo especialmente no catolicismo aí eu já direitei viu o que vai dizer né o cristianismo cristalizou na celebração da morte como assim falei olha para a cerimônia olha para a cerimônia qual que é a imagem de Jesus que nós temos uma pessoa pregada numa cruz morrendo você vai na missa o que que está celebrando a missa a paixão a paixão a paixão de Cristo a morte todos os símbolos do cristianismo apontam para a morte na cruz e é uma lição grandiosa nós não queremos aqui desmerecer a lição da cruz pelo contrário mas ele começou a falar sabe o que que está faltando na igreja celebrar o domingo de manhã o túmulo vazio fala isso meu filho para os seus amigos e amigas espíritas pode deixar padre eu vou contar isso é o padre que está falando não sou eu porque você fala não tem autoridade mas é o padre que está pedindo para dizer isso nós precisamos celebrar o túmulo vazio celebrar a ressurreição meu filho o Cristo vivo não a morte celebrar a renovação o poder renovador de Deus o poder que Deus tem de vivificar eu estou com depressão eu estou triste eu entendo eu sei o que você está sentindo eu estou pensando em suicidar estou pensando em pôr fim a minha vida eu entendo isso eu compreendo isso eu já estive aí eu sei o que é passar por isso eu sei o que é estar preso nas grades das emoções dos pensamentos e imaginar que não há saída e vou te dizer uma coisa do ponto de vista humano não há mesmo não há mesmo porque nós construímos um conjunto de soluções humanas que são soluções da esperteza soluções da esperteza do egoísmo do orgulho soluções que foram nos encaminhando gradativamente para um cárcere transição planetária é uma prisão mas nós caminhamos para dentro dela fomos nós que andamos para dentro dela porque a gente sempre acreditou que o nosso egoísmo ia encontrar uma saída nós feríamos nós prejudicávamos nós maltratávamos o outro mas sempre encontrávamos uma saída sempre nós acreditamos que fundamentalmente somos melhores do que o outro menosprezamos o outro e acreditamos que tem uma saída porque a esperteza sempre nos deu uma saída e agora nós estamos aqui século 21 num beco sem saída eu sei que você está se sentindo assim mas acredite deixa eu te dizer uma coisa não foi Jesus que removeu a pedra do templo não é você que vai carregar seu caixão não é você você acha que é você que vai carregar seu caixão quem removeu a pedra do tempo do túmulo a pedra do túmulo de Jesus foram as forças divinas simbolizadas na figura de um mensageiro de um anjo é o criador que te tira do túmulo é ele que revive que dá vida Deus imanente em nós Deus agindo em nós e quando Deus age dentro de nós ele nos dá o poder da regeneração o poder que a videira tem de mesmo podada ela cresce das folhas das flores e frutos isso é a força de Deus em nós mas existe também a força de Deus transcendente a força de Deus agindo na criação infinita através de pessoas e circunstâncias que impactam a nossa vida particular esse no caso desse obsessor essa força transcendente que se materializou atendendo a determinações do próprio criador foi Cipriano para você pode ser esse seminário hoje pode ser o fato de estar aqui hoje pode ser a força que vai remover essa pedra então eu compreendi a lição do meu amigo do Frei Nataniel ele fez a reflexão para a comunidade dele e eu me comprometi a fazer essa reflexão na minha comunidade na minha comunidade espírita nós falamos tanto de desencarnação e de vida no mundo espiritual mas perdemos a fé no poder transformador regenerador vivificador de Deus outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa assim Haroldo você me desculpe não é nada pessoal mas eu não queria ter sido criada por Deus quem te falou que eu quero viver quero você não está entendendo vou desencarnar eu vou ter que viver isso fere o meu livre-arbítrio percebe mas escuta aqui você não falou isso quando você era adolescente o que que o adolescente fala para os pais ah mas essa casa é cheia de regras vocês determinam não é assim que a gente fala não é e o que que a gente fala com o filho quando tem juízo o que que fala com ele fica tranquilo aqui se faz aqui se paga você vai ter casa e vai ter um filho adolescente vai chegar a conta de luz o IPTU material escolar matrícula IPVA seguro supermercado todo mundo ficando deprimido né vamos mudar de assunto você vai ter você vai ter então escuta nós encontramos a casa paterna formada construída quando nós fomos criados a casa de Deus já estava construída já está formada e quando nós olhamos nessa perspectiva da poda se você olha para aquela poda se você se fixa nos elementos que estão cortando que estão tirando que estão podando você não viu o processo você não está vendo o processo você precisa olhar o processo como um todo e aí eu finalizo com o testemunho de Cipriano porque a gente adora uma história triste que a pessoa se faz de vítima né ai eu sofri tive lepo foi abandonada perdi o marido meus dois filhos foram mortos minhas filhas foram para a prostituição ai todo mundo ai meu Deus não quer esse programa não é que fica contando a história o domingo inteiro mas sabe o que que a Cipriana diz mas quando eu cheguei aqui e eu vi o que que estava reservado para o meu espírito as belezas da esfera espiritual onde eu vivo hoje a luz que emana de mim e os recursos espirituais que eu tenho eu cheguei a uma conclusão sofri pouco foi muito pouco se eu soubesse que o prêmio era esse teria passado por isso mais rápido porque o foco é o foco no que é instrumento é o foco no que é transitório e não o foco nas finalidades Aristóteles chamava de enteleria a finalidade última de todas as coisas o fim o fim não no sentido de o final o fim no sentido do propósito do rumo então eu termino quero terminar aqui adoção da sua boca já imaginou você volitando sem check-in sem bagagem sem conexão sem escalas volitando pelo mundo em regiões do mundo espiritual onde a bondade reina onde não há nenhuma fofoca nem a sua onde todos buscam a sabedoria onde todos procuram auxiliar compreender e amparar uns aos outros entender a situação de cada um onde todos se perguntam o que eu posso te ajudar o que eu posso fazer onde não há nem envelhecimento já imaginou isso? precisa de botox nem fio nada nem doença onde os seus potenciais de espírito imortal podem então desenvolver-se sem obstáculos e onde os seres que você ama ama estão ao seu lado sem nenhuma perspectiva de separação esse é o propósito toda transformação toda mudança é para chegar a esse resultado desanima não a gente se vê lá muito obrigado a gente o o o o o Amém.